Olá, irmãos, graças e a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, hoje, dia 12 de abril de 2020, dia domingo, dia de Páscoa, dia que nós, cristãos, comemoramos a ressurreição de Cristo. Na realidade, cremos no Jesus, que nasceu da Virgem Maria, cresceu, desenvolveu o seu ministério, e depois morreu, mas ao terceiro dia, ressuscitou. Eu queria aqui fazer uma menção de algo. Se alguém que morre tem a possibilidade de ressuscitar, com certeza iria usar os parâmetros da vida anterior para não errar e não cometer os mesmos erros e dar mais valor na vida atual. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 6, verso 4, que nós não deveríamos ignorar o batismo, porque se nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos sepultados com Ele através do batismo nas águas. E ao levantar das águas, o apóstolo Paulo diz que nós estaríamos numa ressurreição, numa nova vida. Quem tem a chance de viver novamente não quer viver como a viver no passado. Então, se você tem a chance hoje de ter uma nova vida em Cristo Jesus, não viva como você viveu no passado. Enterre as coisas ruins, as más lembranças, as coisas que têm te afastado de Deus. E hoje, tenha a oportunidade de nascer da água e do Espírito. que Deus te abençoe que a ressurreição do Cristo possa estar cravada no seu coração como a ressurreição de uma nova vida pra você também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Amém.